Bom dia, Rondônia, bom dia, Porto Velho, pessoal de Candeias, do Baixo Madeira, tá nos acompanhando aí e do Brasil e do mundo, né? Que nós estamos aqui ao vivo na TV Gazeta, canal vinte e cinco e estamos aqui também no Facebook, nossos amigos aí, nossos seguidores, né? Agora a Copa Norte, eu só não trouxe o, vamos falar um pouquinho da Copa Norte, porque eu não, aí tá aí a Copa Norte, né? Trabalhando para o progresso com sustentabilidade, né? Ela tem dois endereços na Copa Norte, um aqui na Rua México e o outro na BR três e meia quatro, tem vários convênios, né? Vários atendimentos pra vocês, se você tem assistência médica, tem odontológico, você quebra o seu caminhão, eles vão lá, manda consertar o seu motor, né? Pô, você parcela em suaves parcelas, então a Copa Norte, ela tá aceitando, né? Se você quer ser um associado da Copa Norte, vamos lá. E tem vários custos também, muitos custos, né? Custo de MOB e vários outros custos. Copa Norte, tá? Trabalhando, né? Aqui, ó, trabalhando o progresso com sustentabilidade, trabalhando para o progresso com sustentabilidade. Copa Norte, nosso amigo Elias. E agora eu quero falar aqui do, é, meus sentimentos, né? Ao familiares do Sérgio Fernando Tanaka, faleceu ontem, grande guerreiro, que Deus o guarde para a vida eterna. Meu sentimento, ele tá sendo velado ali na funerária Dom Bosco, ali na Peira Machado, com Getúlio Vargas, e o cortejo vai sair hoje às dez horas da manhã. Se você quer ir lá, prestar as últimas homenagens aí pro Sérgio Fernando, vão lá, gente, na funerária Dom Bosco, ok? É triste, é triste, disse que é um rapaz muito, muito bacana, vinha sofrendo aí há muitos anos, lutando contra o câncer, né? Mas ontem, infelizmente, o câncer é uma doença que tá matando muita gente. Queria logo que inventasse aí uma, uma vacina, uma injeção pra eliminar isso, porque é o que mais mata aqui no Brasil é esse negócio, e no mundo, né? Esse tal desse câncer aí, que ninguém consegue descobrir. Meu Deus do céu. Gente, vamos lá ali num assalto, né? Um assalto ali na, 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 bairro Alaria, né? O rapaz chegar lá numa loja de celular, não, esse, esse aí é da Rua do Sol, um assalto na Rua do, é, assalto areal ali na Rua do Sol, no Mercadinho, dois camaradas chegaram aí, ó, fizeram esses assaltos aí, renderam aí o rapaz, levaram todo o dinheiro, pegaram os funcionários, levaram pra um canto ali, tá aí, ó, que você conhecesse aí, liga aí pro nove zero aí, pra polícia, e o que mais tá tendo hoje é assalto na cidade. É o que mais tá, onde cê vai é assalto, é assalto, é assalto, e eles não tão nem aí, vão na cara de pau aí, na cara dura, não é isso, meu amigo? Estão indo na cara dura mesmo, sem capacete, sem máscara, sem nada, é o rapaz levantando a mão, graças a Deus, não houve nada mais grave, só levaram o dinheiro mesmo, e se vocês conhecerem, vamos ligar ali pro nove zero, esse aí é um assalto que aconteceu na Barra Real, na Rua do Sol, viu gente? E agora vamos no outro assalto ali no Barra Aularia, numa loja, assalto loja no Barra Aularia, tá no ponto aí, Evandro, esse aí? Os rapazes chegaram lá, levaram mais de vinte e cinco mil reais de aparelho celular, é isso mesmo, mais de vinte e cinco mil reais, parece que já localizaram uma das motos, tá aí, ó, o assalto, a hora que eles chegaram, tem esses quatro câmeras aí, entraram lá, colocou todo mundo pros cantos, né, aí ó, chegando aí, ó, já foi rendendo todo mundo, colocando pra dentro, uma loja de celular aqui no Barra Aularia, e levaram mais de vinte e cinco mil reais, é isso mesmo, olha aí como é que eles pegam o pessoal, a imagem aí do lado de dentro, né, levaram mais de vinte e cinco mil reais de aparelho, parece que já localizaram a namorada de um deles, a moto que foi usada no assalto, né, e se você conhecer esse pessoal aí, liga aí pro nove zero, parece que a polícia já divulgou essa foto desse rapaz aí, já sabe quem é ele, parece que ele tá envolvido em outros, né, em outros delitos, né, segundo a polícia, e a gente tá aguardando aí, agora tem um assalto também lá no posto de Cacoal, posto de Cacoal, posto de gasolina, teve um assalto lá no posto de Cacoal lá de gasolina, também o cara chegou na cara dura, rendeu lá o bombeiro, mandou pra dentro, pegou o dinheiro de moto, sozinho, vocês acreditam isso? Rapaz, o pessoal tá com a coragem, olha aí, ó, no posto de gasolina aí, olha aí, olha aí, ó, rendeu aí o frentista aí, ó, pegando o dinheiro, com a arma lá em punho, esse aí já foi de capacete, né, olha aí, ó, rendendo o outro lá, recolhendo todo o dinheiro, vai pegar o outro rapaz, vai trazer pra dentro da casa aí, ó, tá desse jeito, o negócio, o pessoal não tem, depois que tá lá dentro do urso branco lá, do urso panda, porque lá é o inferno, lá é o sofrimento, né, quando tá lá dentro, o pessoal tá chorando, tá reclamando, mas na hora de fazer isso aí, não pense nada, né, aí o cara dando dinheiro, não pode nem olhar pra cara deles, ó, tudo que tiver, pega, botando no bolso, isso aí foi em cacoal, gente, foi em cacoal, antes de ontem, tá, foi em cacoal. Então, é desse jeito aí, gente, tá nessa situação aí, eu, vamos pro intervalo? Então, a gente vai ali, já já a gente volta, não sai daí, não, é rapidinho, é dois minutinhos, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Bom dia, Rondônia, bom dia, Porto Velho. Muito obrigado por vocês deixarem-nos entrar na sua residência, na sua humilde residência. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui de todo o interior e o mundo inteiro, tanto através aqui da televisão quanto do Facebook, né? Muito obrigado aqui da TV Gazeta, canal 25, de segunda a sexta-feira, o programa Fique Ligado, hein? E hoje, agora, nós vamos falar com vocês que continua do mesmo jeito, né? A UPA da Zona Sul sem médico, é isso mesmo, a UPA da Zona Sul está sem médico. Essa semana agora, na sexta-feira, o rapaz chegou lá, passando mal, né? Desmaiou, ficou no chão e ninguém disse nada, ninguém falou nada. Colocaram ele lá dentro de uma maca lá e o que que aconteceu? Ficou até a tardezinha esperando o médico, é isso mesmo. Mais de cinco horas e o médico não chegava, gente. E muita gente reclamando, muita gente xingando, muita gente falando. Mas vamos acompanhar esse rapaz aí que está lá na maca, lá esperando o médico. Vamos lá? Então, gente, eu estou aqui agora, nesse momento, na UPA da Zona Sul. Aí, você trouxe quem? Qual é a reclamação que o senhor quer fazer? Eu trouxe o seu outro ali, que eram as duas e meia. Ele caiu no chão, sentindo dor, chamei o pessoal. Aí, quer se pegar ele, levar ele. Certo. E já, até agora, nenhum médico vai atender ele. Qual o problema dele, você sabe ou não? Não. É caso de emergência, ele está passando mal? Vamos lá dar uma olhadinha lá, conversar com ele. Ele consegue falar ou não? Consegue. O senhor está esperando o médico desde 11 horas. Agora são que horas agora? Quase 4 horas da tarde, nada. Quase 4 horas, nada. Médico, nada. Faça um apelo aí para o secretário da Saúde, comandante. Mandar um médico aqui para UPA da Zona Sul. O senhor chegou na UPA, o senhor chegou a desmaiar ali no corredor. Cheguei desmaiado, pedi socorro e nada parecido. O senhor está aqui deitado numa maca, aguardando, está aguardando o médico, até agora nada. É, agora. Esperou na UPA, até agora nada. Complicado, hein? Vamos lá, vamos lá fora. Então, gente, vamos sair daqui porque é complicado, hein? Ainda bem que não tinha ninguém aqui para desgravar. Está ali o cidadão ali aguardando, esperando ali o médico. Então, gente, vocês viram aí a situação aí, né? Do rapaz que está lá na maca lá, nós entramos lá, falando com ele. Ele está aguardando o médico. Até agora, na UPA da Zona Sul, eu não sei o que está acontecendo. O médico não apareceu até agora. Vamos falar com o senhor Jorge aqui. Então, senhor Jorge, o senhor está aí desde 11 horas, né? Desde as 11 horas. O rapaz caiu ali no chão, sentindo muita dor. E aí, expliquei o pessoal lá para poder vir. Certo. Aí, as meninas disseram que tinha que esperar. Aí, ele caiu no chão. Aí, levaram aí lá para a máquina. Até agora, se eu estiver, umas 4 horas. O senhor procurou uma direção já? As meninas foram lá, não tem médico. Não tem médico? Não está tendo médico na UPA da Zona Sul? Não, para atender, não está tendo médico lá, não. Então, manda um recado aí para o secretário da Saúde do município, porque não é possível uma UPA não ter médico. Por isso que tem várias pessoas desde 11 horas, né? O prefeito é o seguinte, ele ganhou para ajudar a população. E até agora não está sendo resolvido nada. Nada. O secretário tinha que tomar providência desse negócio aí, olha. Está uma caminhada de pessoal ali dentro. Desde 11 horas da manhã o pessoal está guardando médico. Então, comandante, quer dizer que o pessoal que estava aqui desde 11 horas parece que começou a entrar agora. Será que já chegou o médico? Até no momento que eu fui lá dentro, não. O médico não chegou lá. Ele chegou. Como é o nome do rapaz? Messias. Messias. Até agora não chegou ninguém para atender o Messias. Ele está lá, tem que estar na maca lá. Então, o que, então? Então, está aí, gente. Essa é a situação aqui na UPA da Zona Sul. Hoje parece que não está tendo médico atendimento. Tem gente que desde 11 horas da manhã, agora são exatamente quase 16 horas e nada. E ninguém diz nada, ninguém fala nada e ninguém sabe de nada. Essa é a situação aqui na UPA da Zona Sul, hein? A pergunta que não se cala é o secretário da saúde do município. O senhor não é o senhor que vivia andando nas UPA, nos postos de saúde? Dá uma chegadinha aí na UPA da Zona Sul. Porque sexta-feira agora, esse rapaz aí desmaiou lá no chão, passou mal e ficou lá na maca esperando não sei o quê, morrendo de dor. E o médico não chegava, secretário. O médico veio chegar lá, parece que de noite, já de tardezinha, já escurecendo. Vamos lá, secretário. Pelo amor de Deus. Vamos lá agora na rua Misterdã. A prefeitura foi lá, começou a fazer o serviço e foi embora, abandonou. Ficou tudo pela metade. Eu não sei por que isso. Vamos lá na rua Misterdã. Vamos lá. Então, gente, nós estamos aqui agora nesse momento na rua Misterdã, é isso mesmo. Os moradores parecem que acabaram de fechar a rua aqui. Parece que a prefeitura veio aqui, arrumou só uns dois buracos que estavam ali e o restante ficou a Deus dará aí. Essa é a situação aqui. O que foi? O que foi? Eles arrumaram três buracos ali e... Eles começaram a arrumar lá, arrumaram uns cem metros. Certo. Aí a máquina foi embora, disse que deu problema e foi embora todas as três. Foi embora e não voltou mais, não. Não terminou para fazer o resto do serviço. Não, não. Diz que é para botar asfalto aqui, mas não sei se é esse ano ainda. É no outro. Então, manda um recado aí para o secretário de obra, prefeito, voltar aqui na rua Misterdã, no bairro. Não é um recado de nós aqui, meu filho? Porque nós está na pior, que o ônibus passava aqui. A gente precisa de ônibus. E tem até a placa ali, ó, do ônibus, né? Tem até a plaquinha de ônibus. Mas o ônibus não passa mais. Não passa não. Dá o jeito que está. O buraco ali mais feio do mundo. Começaram lá em cima e não terminaram. Aí, com isso, os moradores, agora, se quiser pegar um ônibus, tem que andar mais. Vocês viram aí, né? Aí é linha de ônibus. E se não fosse linha de ônibus? Já pensou? Porque é uma linha de ônibus, né? Eles vão lá, tapam um buraquinho aqui, tapam outro ali e vão embora. A população lá para baixo, vocês veem a vala que tem ali embaixo, é porque não deu para chegar lá. Né? Complicado, né? Pelo amor de Deus, viu, prefeitura? Aí é uma linha de ônibus. A gente tem um minuto para ir embora? Já? Então, eu quero, como é que se diz, fortalecer aí o convite aí, né? E também o meu, meus sentimentos aos familiares do Sérgio Fernando Tanaka, faleceu ontem. Tanaka, exatamente, um amigo Tanaka, é um nome japonês, é difícil para falar, viu, irmão? Tanaka faleceu ontem, um grande guerreiro, que Deus o guarde para a sua vida eterna, viu? E os familiares, os amigos, se quiser visitar o mesmo, dar os últimos, se despedir, né, dele. Ele se encontra na funerária Dom Bosco, ali na Avenida Piero Machado, com a Getúlio Vargas, tá? Vão lá, ontem está sendo velório, a minha esposa foi lá ontem lá, porque ela fez curso com ele, de... Eu não me lembro o nome do curso que ela fez, numa faculdade aí. E os amigos, tudo da faculdade estava lá, os parentes, muita gente se despedindo aí desse guerreiro, que passou muitos anos lutando contra um câncer, né? Então, tá aí o convite aí, vocês de lá. Tá ele aí, a foto dele aí, ó. Rapaz, gente boa. Agora, guerreiro, esse é guerreiro, viu? Mais de cinco anos lutando aí contra esse câncer, né? Um câncer, que é uma doença que eu queria que Deus ajudasse, que descobrisse logo uma injeção, uma vacina. E vamos encerrar o nosso programa, um bom dia a todos. Até segunda-feira com as imagens do nosso amigo aí, Sérgio Fernando. E vamos lá.